No tag de volta aí galera, depois de muita gente aí pedir pra eu trazer mais vídeos sobre o Neymar né Principalmente pelo esse jogo que teve contra o Mônaco, PSG e Mônaco, onde o Neymar marcou 3 vezes E além de marcar 3 vezes ele jogou muita bola e é mais um vídeo pra mostrar o quanto o Neymar evoluiu O quanto o Neymar aprendeu aí com seus erros do passado, do ano de 2019 E mano, vamos ver então, acompanhar juntos todas as jogadas e vocês vão me dizer então se teve alguma evolução Se vocês acham que realmente ele tá mudado, se vocês acham que realmente ele aí está apto a estar ganhando uma bola de ouro futuramente Quem sabe, beleza? Algumas pessoas aí me chamaram de fanboy do Neymar no vídeo passado Mas mano, realmente não tem como não ser fã desse cara Joga muita bola Então bora pro vídeo, vamos acompanhar aí todos os lances Então bora acompanhar Começando então o vídeo galera Aí no início vai tá aparecendo então só alguns lances Ele entrando em campo aí Cara, ele já tá com... olha aí ó, agradecendo a Deus, fazendo sua oração Ontem também tinha postado um vídeo falando sobre a evolução dele A entrevista dele na verdade né Falou sobre a torcida, o que ele pensa sobre Aí foi o erro de passe dele, mas porque o time não acompanhou ali né Ele tá tentando jogar muito mais coletivo, pelo que a gente vê aí ó Já recebeu, primeiro gol do Mito aí E deu a dancinha dele, a dancinha do Neymar Aquela dancinha, se eu não me engano, é a dancinha do... Uma música da Ludmilla, tal de Verdinha, algo do tipo Se eu encontrar algo referente a isso, pra ter certeza Eu posso até trazer um vídeo Mas vamos deixar aí para o próximo vídeo Eu não vou me adentrar nessa dancinha ainda hoje Mas o passe que ele recebeu ali mano Na medida, ele viu que ele conseguiria fazer aquele gol E meteu de canhota mesmo Objetivo, sem muita firula Aí mano, ele tá dando uns toquezinho É como eu falo, as vezes ele toca e os caras não acompanham a genialidade de Neymar né Olha aí, já deixou um na saudade Já tocou, recebeu Aí já driblou E os caras tão caçando muito o Neymar ainda cara Tão caçando demais Caramba velho, goleirão ali também né Ajudou mano, ajudou não Dificultou, caramba velho Acho que ia fazer um pouco de curva e não ia chegar a entrar Mas foi por pouco Ali a caneta que ele já tentou E vocês podem ver que os dribles dele mudaram velho No tipo de... Ele tá tentando driblar agora mais com objetividade Não tá mais fazendo dribles pra voltar a bola Pra ficar girando Só pra fazer drible por fazer no meio de campo E daí muitos vão perguntar Ah, mas o Neymar não fazia isso Cara, fazia Fazia E eu vou trazer um vídeo aqui Comparando o Neymar O menino Neymar Do adulto Neymar Se vocês quiserem Um vídeo assim Comentem aqui embaixo Porque eu pretendo trazer galera Um vídeo comparando aí o Neymar Antes e o Neymar depois Cara, olha o passe do gênio, cara Mano Capense, né mano O cara tá demais, velho Se vocês forem ver as jogadas As melhores jogadas saem do pé dele Daí ele foi ali, ó Aí tá Deram que foi gol contra Mas mano Ele chutou pro gol, cara Espelhou Espelhou Ele chutou daquele tipo, mano Se eu chutar aqui Vai bater em alguém Vai entrar Vai ser gol E azar do goleiro, mano Azar do goleiro Eu vou tentar chutar pro gol Chutou pro gol Espelhou e alguém entrou Gol do Neymar Pra mim Gol do Neymar Então Dois gols aí do Neymar Mais um do monstro Jogando O fino do fino, né mano E vocês vão ver depois No final do jogo, cara Que ele quase conseguiu aí Colocar o Mbappé Pra fazer um gol E aí Foi outro lance, né Só que a gente foi card Mano, vocês veem que os caras Às vezes não conseguem acompanhar A genialidade do Neymar É o que eu falo Ah, é fanboy, é fanboy Cara, não é fanboy, mano Ele tocou no pé do cara Tava livre O cara perdeu a bola Poderia ter sido O gol da vitória, por exemplo Tá ligado? Aí o Neymar, cara E ele tá brigando pela bola Não tá Mas ah, o cara pegou Ah, deu, já era Vou me atirar aqui Ou vou Vou desistir Não, mano Ele vai em cima da bola Agora Ele tá Tá brigando por ela Aí o Neymar Ih, cara Controle de bola Tá incrível Ó, Mbappé E vocês veem Que os caras Caçam o Neymar Né, velho Não, mano Foi totalmente Na perna dele Não foi na bola Olha ele Mas, né, cara Também Ele já tem aquela fama De caicai das antigas Então, o cara Já fica meio assim De dar falta Pro Neymar, né Vocês veem Que a visão dele Tá A visão de jogo Do Neymar Tá Tá insana, né, cara Depois aí Teve Acho que é o pênalti Agora Deixa eu ver Se já é o pênalti Depois teve O pênalti E o Neymar Foi lá e converteu Acredito que seja Agora o pênalti É isso aí O pênalti O Neymar Foi lá Tranquilamente Cara Colocadinha Seis chances Pro goleirão, mano Goleirão Não conseguiu Acompanhar aí O oleiro Pro lado Bola Pro outro 3 a 0 3 a 0 Não, aí Acho que tava 3 a 2 Foi a virada Do PSG Depois o Mônaco Fez um gol Ficou 3 a 3 E vocês vão ver Que teve lances aí Que poderia ter pintado O quarto gol, cara O PSG Poderia ter saído Com a vitória Mas não rolou Tava 3 a 2 aí Depois o Mônaco Fez um 3 a 3 Foi isso Olha aí Neymar É, rapaz Vai pro lado Vai pro outro Monstro Ah, é Tava 3 a 2 No primeiro tempo Aquele foi o primeiro tempo Só, galera 3 a 3 Acho que foi no segundo É Segundo tempo Que o Mônaco Empatou o jogo Aí não vai aparecer Os gols do Mônaco Porque, né A gente tá trazendo Um vídeo mostrando aí O desempenho do Neymar Contra o Mônaco Olha isso, cara Olha o que eu digo Os Dreamers Estão com objetividade Cara, ele tentou Esse lançamento Ele não conseguiu acertar Mas ele pensou Cara, eu vou tentar De novo E alguém vai acertar E vocês vão ver Que depois Ele tenta novamente Um lance assim E cai no pezinho Do Mbappé Só que o Mbappé Não consegue converter Cara Na verdade Ele consegue chutar Mas vai ser um ganho Que acontece Aí o Neymar, cara Mano O goleiro Desgraçado Né, mano Pra que defender, cara Esse é o quarto gol Do Neymar Ah, ô, mano O Neymar O goleiro acertou O canto O goleiro acertou O canto, cara Será que foi depois Do pênalti do pessoal O Neymar Naquela posição ali Vai tentar chutar No mesmo canto Que ele bateu o pênalti Eu acho que foi assim Que ele pensou Olha o Neymar, mano Chamando a responsa Chamando a responsa Pra ele mesmo Aí Os cara não vão Só vão pra quebrar, né Só vão doer Pra quebrar o cara Aí Olha a arrancada Olha a arrancada Aí Arrancou 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 Mas pênalti não, né Apesar que esse aí Acho que também não foi Esse aí foi na bola Bem na bola mesmo É Esse aí o cara mirou A bola realmente Cara, era assim Pra parar o Neymar, né Cara Tem que ser assim Pra parar o menino Ney Menino Ney É adulto agora Ih Não Olha isso Olha Essa joga Mano Pelo amor de Deus Cara Menino Ney Olha como é que ele saiu Na zaga, né Cara Saiu com categoria Driblando Os adversários Acho que agora o lance Não Olha Esse aí Ele tentou também O lance Por cima O cara não conseguiu pegar Vamos ver Daqui a pouquinho Tem o lance Que era pra ser o gol Da vitória Mano Olha lá Lá vai Neymar Ele chamou muito a responsa Cara, ele jogou muito Esse cara caçando ele Mesmo assim Ele com a bola E tá nem aí Ó Lançamento O Mbappé ali Não conseguiu concluir Foi um deles Mais um Lance Ai Menino Ney Ali cara Os caras O Neymar sem bola Sem bola Os caras empurrando E chutando ele O Neymar de novo Arrancou Legal O cara conseguiu tirar dele ali Vai dar uma bola pro Neymar Olha aí A tirada dele Caramba É liso Ele faz os dribles E tá fazendo objetivamente E tá fazendo bem liso Olha pro Cavani Cara, o Cavani tá muito lento Cara, eu vi isso Olha esse lance Olha esse lance, cara Esse foi o último lance Do jogo, se não me engano Olha o lançamento, cara No pé do Do Mbappé O Mbappé, cara Não sei, velho O que que tá acontecendo Com o Mbappé Mas Ele não é de raguó assim, né, velho Não é de raguó assim Mas Foi isso aí, galera O jogo aí Contra o Mônaco Neymar destruiu a partida Ficou 3x3 Era pro PSG ter ganhado Cara, se tivesse ali Suárez, Messi Do lado dele O PSG teria metido um 5 Se fosse o PSG Se fosse o Barcelona Ou seja Teria metido um 5 O Neymar, cara Ele tá muito diferente Vai ter gente que vai falar Não fez nada de diferente Ele jogou normal Tá Não, cara Não mesmo Eu vou mostrar Eu vou fazer um vídeo Se vocês quiserem Comentem aqui Que eu faço, cara Fazer um vídeo Comparando o Neymar O menino Neymar E o adulto Neymar O Neymar em 2019 2018 O Neymar em 2020 Vocês vão ver, cara Ele fazia muito Dribble firulento Queria chamar pra ele Ele, sabe Parece que ele tava pouco Se lixando pro time E agora ele tava Cara, ele tá muito 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 inspirado E muito convicto De jogar pelo time No Barcelona Muita gente fala Ah, mas no Barcelona Ele jogava muito a bola Ele jogava assim Cara, sim Eu não tô falando que no Barcelona Ele era diferente No Barcelona ele jogava Muita bola Muita bola Digo mais Mais do que agora Só que agora Ele tá com amadurecimento Experiência E tá evoluindo Então eu acredito Que ele vai chegar no nível Ou até mais Do que ele jogava no Barcelona Ele precisa ter Os caras certos Com ele também Sozinho ninguém joga Sozinho ninguém joga Ninguém Nem o Cristiano Ronaldo Joga sozinho Nem o Messi Precisa ter Gente Gente que jogue junto Médio Pra bom Entendeu Cara, não adianta Ter uns cara Meia boca Meio Sabe Que São estáveis Mbappé ali Cara, eu não sei Eu não sei O que tá acontecendo O que tá acontecendo Com o Mbappé Mas Acredito Que Ele vai melhorar também Porque ele vai ver O Neymar aí Que tá evoluindo Tá melhorando muito mais Ele vai ter que Treinar mais Cara Porque aqueles chutes Aqueles gols Que ele perdeu ali Não Não é de um jogador Do nível De Mbappé Perder né Cara Mas Galera Comentem aí O que vocês estão achando Comentem se vocês querem Também o vídeo Comparando os dois Neymar As duas formas do Neymar Eu tenho certeza aí Que vocês vão ver Que ele tem uma diferença Gigantesca Eu não tô falando Porque eu sou fã dele Não é por isso É porque Realmente eu vi Essa evolução Tanto na evolução dele Assim como já aconteceu Na evolução do Cristiano Ronaldo Do início de carreira Pra 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 Anos depois Cara Acontece com todo mundo Com o Messi Com o Ronaldinho Todo mundo A maioria dos jogadores aí Tem essa evolução Neymar Muito mais né Porque o Neymar Ele foi criado Um jogador Meio marrento Meio mimado E agora ele tá Caindo na consciência De que isso aí Tava prejudicando ele Beleza Então é isso aí galera Deixa o like no vídeo Que é muito importante Eu tô gravando esse vídeo Aqui duas da manhã Então Manos Eu trabalho Às sete da manhã Então É muito importante Vocês deixarem o like Que me ajuda muito Compartilha aí Esse vídeo também Com quem vocês quiser Com seus amigos E se inscreve no canal Se você não conheceu ainda Vai ter muito vídeo Como esse Comparando outros jogadores também Mostrando lances De outros jogadores Curiosidades Notícias E tudo mais Relacionado a futebol Beleza galerinha Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Pui Tchau 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 Tchau